Estou estreando aqui, debutando na Inesquecível Casamento. Eu acho que com sucesso, que o estande está muito lindo. Então, a gente está cheio de novidades. Uma delas são as viagens que nós estamos sorteando desde ontem. Hoje nós vamos sortear uma viagem para Buenos Aires, uma para Gramado, são três, para Gramado e Natal. E a gente também está com um maquiador profissional aqui para fazer provas nas noivas de maquiagem. O noivo que não tem nada ainda para o Gramado do Casamento e ele já sai com o casamento pronto. E com fornecedores de sucesso, com fornecedores já com know-how no mercado de casamento, tem degustação de bolo, tem degustação de bar. Ele conhece todos os serviços que ele precisa para um casamento aqui na Fila da Inesquecível. E aí E aí